Caio Mac já apitou, Paulo Sérgio se movimenta, vai na correria pra bola, pé direito, tá lá dentro do... É do ABC! Paulo Sérgio, chegou por ali no Jailson, Jailson entra na área, faz o drible, Paulo Sérgio apareceu, tocou com o Jailson novamente, a chance é boa, vai chegando a equipe do ABC, o toque! GOOOOOOOL! É do ABC! Tá lá dentro! Tranquilidade ali do Ferreira, dois jogadores na marcação, ele conseguiu sair jogando tranquilamente. Quem não saiu jogando tranquilamente foi o Manuel que perdeu a bola, Pedro Costa fez o cruzamento, passou por todo mundo, tá lá! GOOOOOOOL! É do ABC! Pode vibrar! Finícius Leandro, faz o toque com o Berguinho, sai jogando o Felipe Manuel, que que é isso, hein? O Felipe Manuel tá jogando demais hoje, tá inspirado! Berguinho fez o toque com o Jailson, quem sabe sai mais um, o Jailson entrou na área, finalizou, entrou! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É de quem? É do ABC! É do ABC! Mais um! GOOOOOOOL! E GOOGULARTE, já mudou o lado, tá lá do lado direito, fez o lançamento pro Pedro Costa, entrou na área, tentou o cruzamento! GOOOOOOOL! 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 É do ABC! A bola fica com o Igor Gularte, ele fez o drible, o cruzamento, o Paulo Sérgio! Tá lá dentro! GOOOOOOOL! 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 GOOOOOL! GOOOOOOOL! G cooperation! Ingredientes! → 뭐 difficulties!